Fala galera, tudo na paz? Nando Costa aqui. Se você ainda não tá inscrito aí no canal, não deixa de se inscrever, marca aí embaixo no sininho pra receber as notificações, já deixa um like aí, compartilha com seus amigos aí esse vídeo. Essas semanas eu tô fazendo alguns vídeos aqui de vários tópicos que a galera levantou, que eu fiz há um tempo atrás uma enquete no Instagram, né? E também no Stories lá do YouTube, perguntando coisas que a galera sente que tem a necessidade de entender um pouco melhor sobre tudo do mundo do áudio aí, produção musical, mix, master e tal. E teve um tópico que apareceu algumas vezes, que é sobre masterização, né? Quais são os maiores erros de quem tá começando a masterizar, quem tá começando a estudar produção musical aí e tá começando a se aventurar também nessa fase de finalização do áudio, né? É muito importante a gente levantar essa questão, porque a masterização em si, ela é um processo isolado, assim, isolado vamos dizer assim separado dos demais processos que a gente faz até então, de gravação, de... a parte de edição, né? A produção em si, o arranjo e depois a mixagem, né? Então, é importante a gente compreender que a master é um processo de polimento, é o processo que você faz o acabamento. Então, é... o primeiro erro que eu vejo que a maioria da galera comete é de tentar entender a masterização simplesmente como uma etapa conjunta da mixagem, e não é, né? Então, é... pelo que eu vejo que muita gente me manda som pra eu avaliar, pra eu analisar... É... eu dou várias consultorias também pra tirar dúvidas... Ah, cara, por que que eu não consigo chegar no som desse jeito? Ou por que que a minha master não chega nessa pressão? E aí eu começo a indagar as pessoas e eu vejo que... É... um dos maiores motivos, né? O primeiro maior motivo é que todo mundo tenta entender que o negócio é tudo junto e não funciona. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, inclusive, falando sobre... A gente compreender que o processo da mix é master separado. Esse eu acho que é o maior erro e continua acontecendo, né? Eu falo, 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 mas ainda continua acontecendo. Então, eu vejo esse como o primeiro maior erro. É... separar as etapas vai te ajudar a raciocinar de uma forma diferente. Eu vou até exemplificar algumas coisas aqui falando, mas esse é o primeiro erro. A segunda coisa que eu vejo que acontece bastante é das pessoas se prenderem muito a referências, né? É... às vezes a pessoa tá ali já, entendeu que vale a pena separar o processo de mix e master e tudo mais... Só que fica muito preso à questão das referências. Então, às vezes você tem a sua mix ali e você... Ah, tá legal. Aí, na hora de você masterizar, você põe uma música do... sei lá... Do álbum do Archmonkey ou do Foo Fighters ou do que quer que seja. E aí você começa a tentar chegar naquela master que tá ali, né? E não consegue. E por que você não consegue? Primeiro lugar, você não resolveu a sua mix ainda. Então, assim... a dica que eu dou é... Realmente você sabe o que está acontecendo na sua mix, né? Você sabe indagar, você sabe trocar uma ideia com a sua mix pra entender o que que ela precisa. Porque quando você passa a só comparar, você não tá raciocinando o que que a sua mix precisa. Você tá tentando fazer com que ela soe de uma forma que, em quase 100% dos casos, ela não é, né? Então você precisa bater esse papo. Será que a sua mix precisa comprimir mais os graves do que os médios? Você já perguntou isso pra ela? Será que a voz, o nível da voz, né? Em termos de volume, tá legal na sua mix? Ah, às vezes a voz parece que tá legal, mas ela tá meio destacada do instrumental. Então será que tá boa? Quando você for masterizar, essas diferenças vão se enfatizar. Então você tem que trocar, saber trocar essa ideia com a sua mixagem em termos técnicos, né? Será que a sua voz tá legal? Será que os médios da sua mix estão legais, né? Será que não tá demais? Será que tá meio opaca? Será que não tá? Então esse tipo de coisa, meio que independe de você ter uma referência. Se a sua mix tá grave, ela tá grave, ponto. Você não precisa ouvir outra música pra saber que ela tá grave. E se ela tá grave, o que você tem que fazer nela pra aprimorar pro resultado final? Isso é o que a masterização faz, né? Então eu acho que você entender como que você dialoga com a sua mixagem é o fator principal pra você ter masterizações bem-sucedidas, né? E aí isso tudo leva a gente também a um próximo tópico que eu vejo que também muita gente erra, que é a questão de ficar presos aos números, aos medidores, aos analisadores, né? No processo de mixagem, assim como o processo de masterização, assim como o processo de mixagem, você tem essas ferramentas pra te auxiliar, né? A você identificar algumas coisas quando necessário, porém são ferramentas que estão ali que não te dizem o que fazer com o áudio. E muitas pessoas acham que essas ferramentas vão te dizer o que fazer, né? O fato de um analisador de espectro ter uma energia muito forte em 1K, por exemplo, não significa que você tem que tirar 1K da sua mix, né? Ele só tá te dizendo, ó, tem uma massa de 1K nesse momento acontecendo aqui. Será que você tem que tirar? E quem vai te dizer se você tem que tirar ou não é o seu ouvido, né? É o seu ouvido. Porque às vezes aquela energia é uma energia momentânea. Às vezes é quando a voz sobe. Às vezes é quando um solo de guitarra aparece. Então, o grande lance é você interpretar artisticamente o que tá acontecendo, né? E essas ferramentas, em algum momento, se você tiver dúvida, você pode dar uma olhada. Mas é o que eu sempre digo pra galera. Essas ferramentas não te dizem nada, nunca o que fazer. Muitas vezes até eu vejo que as pessoas ficam presas a números de loudness, né? Ficam presas a ficar olhando o espectro ali pra ver quando pula e atenua. Isso aí não existe, né? A masterização, assim como na mixagem, quem comanda são os ouvidos, né? Quem comanda são os ouvidos. Então, se a sua mix tá grave, ela tá grave ponto, né? E muitas vezes ela tá grave e se você for olhar no analisador de espectro, ele não vai te dizer nada diferente. Ele vai tá pulando ali no grave, mas você não sabe. Porque é uma coisa mais de percepção ao longo do tempo do que percepção momentânea, né? Então é uma coisa que musicalmente o seu ouvido te diz, mas a ferramenta não te fala. Às vezes você tem... Ocorre muito também da galera mandar, cara, minha master tá em menos 7. Eu fiz até um vídeo há pouco tempo. Minha master tá em menos 7, mas não tá a pressão. Porque não é o número do loudness que vai dizer se é sua mix. Bom, a master tá na pressão. São vários outros fatores, né? Eu comentei no vídeo, espectro, distribuição da mix. Então, você ficar preso a valores também, eu vejo que é um erro muito grande. Quando você começa a entender a masterização, você passa a utilizar essas ferramentas como um apoio em alguns momentos pra você ter um ponto de referência, mas, tipo assim, menos de 3% do seu tempo de trabalho. Praticamente nada mesmo, tá? Então, eu recomendo ficar atento ao seu maior analisador, que é o seu ouvido, né? Então, o seu ouvido comanda. Uma outra dica que eu ia dar também, porque quando você faz esse tipo de avaliação, por exemplo, se você... Voltando nesse outro exemplo, né? Ah, mix tá grave. Existem diversas formas de você aliviar o grave. É a mesma coisa assim, quando você vê uma imagem, uma foto. E aí você fala assim, caramba, essa foto tá meio escura. Mas o que é uma foto tá meio escura? Será que ela falta brilho? Ou será que ela tem brilho, mas tem muita sombra? São duas coisas diferentes. Se você pega uma foto e põe brilho, ela vai ter um resultado. Se você pega uma foto e pega o parâmetro de sombra e minimiza a força da sombra, você também vai ter menos escuro, mas o efeito colateral é diferente. Você pode, sei lá, alterar o contraste, você também vai alterar como o escuro da foto se comporta perante os brilhos. No mundo do áudio é igual. Você tem N maneiras de tirar o grave da sua mix. Só que cada maneira de tirar o grave vai te gerar um efeito colateral. Então, por exemplo, você tem como tirar o grave como? Com o equalizador? High pass filter? Ok. Filtro bell tirando o médio grave? Ok. Mas você tem como tirar grave também, por exemplo, comprimindo mais a música. Na verdade, você vai apertar mais os graves. Ou comprimindo só os graves, ou adicionando brilho na música, ou adicionando excitação harmônica na música. Na verdade, você está alterando basicamente o contraste entre o que é escuro, o que é grave e o que é claro, o que é agudo. Então, é você pensar em diferenças, em contrastes. Eu acho que esse é o grande lance. Então, você tem N maneiras de pensar como trabalhar a sua master, como resolver uma situação. E quando você está fazendo a masterização, você tem um pensamento mais global um pouco. Então, você entender qual que é a melhor ferramenta, qual que é a melhor ação para resolver, é muito importante. Muita gente também fica preso a... Tipo, me pergunta assim, Nando, eu uso T-Rex para masterizar. E eu vejo que você faz os vídeos, você faz com ozônio e tudo mais. Falo, cara, qualquer ferramenta que você quiser utilizar, funciona. Se você precisa tirar grave, qualquer ferramenta que você utiliza para reduzir o ganho dos graves, funciona. Então, é importante que você compreenda e desenvolva o senso mais de entender qual que é a ação que você precisa. Qual que é a metodologia que você precisa. As ferramentas, com o tempo, você vai adquirir os seus gostos, porque cada ferramenta que você utiliza para fazer aquela ação vai ter um efeito colateral, vai ter um sabor, né? E esse sabor afeta realmente o som, o resultado final do seu trabalho, tá? Mas o mais importante não é o efeito colateral. O mais importante num primeiro momento, principalmente com a galera que está começando a masterizar, o mais importante é entender a ação, entender o processo, tá? A ferramenta você pode escolher e você pode determinar o efeito colateral e vai te ajudar muito, obviamente, para chegar no resultado final que seus ouvidos pedem. Mas o mais importante, no começo, é entender a ferramenta em si, né? Então, esses são alguns pontos que eu vejo que a galera erra muito e fica muito presa, assim. E, às vezes, não consegue chegar no resultado da master porque fica preso a dicasinhas, a receitinhas de bolo e tal. E a masterização é muito mais do que isso. Vai muito além. A master é como você olha para o seu som, como você olha para o seu produto. E como que você quer que ele soe no final, né? Muitas masterizações você precisa fazer muita pouca coisa. Às vezes você tem que filtrar, às vezes você tem que filtrar e comprimir e colocar um limiter. Ou, às vezes, você tem que equalizar de uma forma bizarra, comprimir, usar excitação harmônica, depois limiter e um monte de coisa, né? E uma última dica que vai também, principalmente quando a gente entra no contexto de ouvir as masters nas plataformas digitais, né? Tem uma coisa que é importante, que muita gente não sabe ainda, ou para quem está começando a estudar e tal, que é o termo true peak. O que significa true peak? Seriam os picos reais, né? O true peak é uma medida que você leva em consideração quando você está avaliando como que o seu som, a sua mix, a sua master, vai se comportar quando o áudio deixa de ser digital e volta para o domínio analógico, né? Então, a medição true peak é uma medição que estima como que os seus samples digitais vão ser reconstruídos como uma onda analógica. E a gente pode ter muito problema quanto a isso, porque o que acontece é que se você tem uma master com níveis peak em zero, muito altos, quando essa onda é reconstruída, fatalmente ela vai ter algumas porções que vão ser reconstruídas acima do zero dBFS, fatalmente vão distorcer no seu conversor de saída para analógico e isso vai afetar a qualidade final do seu trabalho, né? Então, eu ouço muita gente falando, caramba, quando eu botei a minha música no Spotify, cara, eu sou meio distorcida, sou meio ruim e tal. O que acontece é, duas coisas, né? Primeiro lugar, o Spotify não toca em wave, né? Ele toca já num algoritmo lossy, que é um algoritmo que já tem perda, né? Então, assim, já vai soar pior por essa razão. E a segunda coisa é, vai soar pior também se o seu áudio já está em zero dBFS, porque quando esse arquivo vai ser reconstruído, quando ele é convertido, né? Para um outro formato, provavelmente você mixou aí em 24 bits, aí ele já foi convertido para 16, né? Às vezes mudou o sample rate, 42 para 44, enfim. Então, assim, vários fatores contribuem para que os seus picos, né? Os samples que já estejam cheios, sejam aglomerados de forma, né? Vários samples cheios sejam aglomerados perto um do outro e isso na reconstrução da onda vai gerar uma onda acima. Então, quando você vê o lance de true peak, significa que o seu áudio está passando para cima do zero e ele vai ser distorcido. E como que a gente evita que a gente tenha problemas com true peak? Primeiro lugar, tenha um medidor true peak, né? O Insight da Isotope, que é um que eu uso, que eu mostro para a galera, te mostra os níveis em true peak. Então, se você coloca ali qualquer áudio e você vê que o pico está sempre no vermelho, você não está tendo nenhuma proteção true peak, tá? Então, eu recomendo que você faça essa leitura com um medidor true peak. O Insight, por exemplo, é um. O WLM da Waves também tem medição true peak, dentre muitos outros, tá? E aí, como é que você evita o true peak? Número 1, nunca coloque o seu limiter com a saída, né? O ALT do limiter em zero, né? Então, você coloca sempre em menos 0,3, menos meio e vai monitorando. E vários limiters para masterização. Tem uma opçãozinha escrito true peak, né? True peak limiting ou inter-sample peak, que também é um outro termo utilizado para a mesma coisa, né? Inter-sample peak. Então, se você tiver no seu limiter de master essa opção, você pode marcar. É como se fosse um limiter após o limiter, né? Então, ele assegura que realmente quando você coloca a sua saída em menos 0,3, o pico real, o true peak, ele para em menos 0,3, né? E aí, quando você faz a reconstrução do áudio, desculpa, a conversão do áudio, ele não vai chegar a zero, né? Ele vai subir para menos 0,2, menos 0,1 no máximo, assim. Então, ele dá uma margem, mas porque ele já foi bem segurado, né? É como se tivesse um limiter após o limiter. Quando você não tem isso, você não tem como estimar. Então, geralmente, se você não tem o limiter true peak, o que acontece é que você tem que deixar o seu áudio bem mais baixo, menos 0,5, menos 0,7, alguma coisa assim. Você tem que avaliar. Para quem masteriza com waves, L1, L2, L3, eles não têm true peak limit. Então, fatalmente, você tem que baixar bem o áudio de um deles. Se quiser, você pode botar um limiter após o limiter para fazer como se fosse uma barreira extra e realmente assegurar que o seu nível peak vai estar saudável em relação ao true peak também. Essa é uma dica bem quente para a galera aí que está começando a entender masterização. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Marca aí para receber as notificações, sininho, like, divulgue com a galera. E a gente está de volta com mais vídeos aí. Abração, valeu! Abração, valeu!